Vou dar um jeito na vida Não posso ficar assim Quem eu mais quero no mundo Vivi tão longe de mim Vou sair agora mesmo E comprar uma passagem Em busca de quem eu amo Seguei minha viagem Vou dar um jeito na vida Acabo de decidir Viver assim não dá fé Ele lá e eu aqui Meu Deus como eu me arrependo De ter brigado com ele Já decidi, vou correndo Não vivo distante dele Com quem não sabe amar É isso que acontece Quando a cabeça não pensa O corpo inteiro padece Mandei meu amor embora Magoei seu coração Viver só não vale nada Vou pedir o seu cordão Com quem não sabe amar É isso que acontece É isso que acontece Quando a cabeça não tenta O corpo inteiro padece O corpo inteiro padece Mandei meu amor embora Amagoei seu coração Amagoei seu coração Viver só não vale nada Vou pedir o seu perdão Viver só não vale nada Vou pedir o seu perdão Vou pedir o seu perdão